Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Momento Político, sexta-feira, dia 18 de março. E você acompanha na edição de hoje informações sobre o pedido de cassação do mandato de Rogério Cruz, a situação do IMAS, a busca por uma liderança no MDB dentro da Câmara Municipal, o aumento salarial para servidores da Lego e também a provável nova filiação ao Republicanos. E o vereador Mauro Rubem, do PT, prepara um pedido de cassação do mandato do prefeito Rogério Cruz, do Republicanos. O processo, que vai ser protocolado hoje, dia 18, já é o segundo contra a Cruz. Rubem baseia esse pedido no não pagamento do reajuste completo de 33,23% do piso salarial dos professores, conforme estipulado pelo governo federal. Legalmente, o processo movido pelo petista se baseia na lei municipal que estipula o reajuste automático no salário dos servidores, de acordo com índices estipulados pelo Ministério da Educação. O parlamentar levanta o segundo pedido de cassação graças à deflagração do movimento grevista dos funcionários da Educação de Goiânia. E para acompanhar esse assunto, fique de olho no nosso portal, o hoje.com. E na coluna xadrez de hoje, o jornalista Iago Salles fala da situação do IMAS e questiona qual vai ser a postura de Arthur Bernardes e de Rogério Cruz frente à situação do Instituto. Você pode conferir a coluna assinada pelo jornalista na página 2 do jornal impresso, mas caso não encontre o exemplar na versão física, você pode conferi-lo na íntegra através do site ohoje.com. E o MDB segue sem liderança definida na Câmara Municipal de Goiânia. Após a saída do antigo líder, o vereador Clécio Alves, o partido patina para encontrar alguém para assumir essa posição. A gota d'água para a renúncia de Clécio veio depois da votação pela troca do nome da Avenida Castelo Branco para Iris Resende. O líder do prefeito na Câmara, o vereador Anselmo Pereira, liberou a bancada do MDB para votar como quisesse. E ao ver que nem mesmo seus próprios colegas de partido votariam em favor da homenagem, Clécio renunciou à liderança. Hoje, o MDB conta com seis vereadores na casa. Desses, quatro já estão comprometidos, ou por assumirem outras lideranças, ou por estarem envolvidos em conflitos políticos, que dificultam a articulação de um líder. Os dois parlamentares restantes não teriam o perfil que o MDB gostaria para assumir a posição de Clécio. Por enquanto, o partido segue sem liderança na Câmara Municipal. Para saber mais sobre esse assunto, você também pode conferir na nossa reportagem através do site ohoje.com. E para finalizar, duas atualizações sobre assuntos já trazidos aqui no Momento Político. O primeiro deles é sobre o reajuste salarial dos servidores da ALEGO. Ontem, dia 17, foi aprovado em definitivo um reajuste de 10,16% dos servidores públicos efetivos e dos servidores comissionados ligados à administração da Casa Legislativa. A matéria da governadoria recebeu o aval da comissão mista e agora segue para a sanção do governador Ronaldo Caiado. A atualização dos salários será refletida já na folha de pagamento do mês de março. Uma outra atualização trata do movimento da janela partidária. Uma fonte ligada ao ex-deputado federal Jovair Arantes assegurou que o político está de malas prontas rumo aos republicanos. Agora, o foco de Jovair deve ser perseguir o seu sétimo mandato na Câmara dos Deputados em Brasília. Bom, são essas as informações de hoje do Momento Político. Eu agradeço a sua companhia até aqui, desejo a você um excelente final de semana e o aguardo para um próximo encontro na segunda-feira. Até lá!